E aí galerinha, voltando aqui, estamos aqui com o açafrão da terra, açafrão da terra, açafrão da índia, açafrão, açafroa, mangarataya, gengibre dourado, açafrão longo, pessoal, cada um dá um nome para essa planta aqui, né, de uso medicinal, de uso em temperos, né, é um excelente remédio, né, para quem tem problemas de, no caso, sinusite, infecções bacterianas, né, resfriado, fazer um chazão desse açafrão aqui, no resfriadão, é muito bom, com mel, uma benção, é, alterações no fígado, diabetes, lesões, anorexias e reumatismo, um excelente remédio, que agora, no vaso aqui de baixo, nós vamos estar, eu e a Agilene colhendo, vou estar mostrando para vocês como que é, como que é ela na raiz, né, aqui é a planta, né, uma folha longa, compridona, tá vendo, ó, bem bonita a folha, né, e agora nós vamos estar tirando aqui a, um pouquinho dela, para a gente poder estar fazendo um tempero, um chazinho, beleza? E aí, Agilene do Tube, beleza? Aqui é o Johnny Cleito, e aqui nós estamos aqui no, na série meu quintal é uma benção, né, já veio, vai virar uma série, né, agora essa questão de meu quintal ser uma benção com relação à questão de, de plantas que nós plantamos aqui, aqui estamos com uma cúrcuma, né, que nós vamos estar fazendo uma retirada hoje, né, para a gente estar fazendo um temperinho abençoado, né, e aqui já está com as folhas meio amareladinhas, meio judiada, mas a gente caçando aqui, já vamos para o quinto pé de lixia que nós temos aqui em casa, porque essa aqui, ó, é uma muda que nós achamos agora aqui, ó, que ainda nem foi eu que achei, foi a Agilene que achou aqui, que do outro lado ali tem mais três, que eu vou fazer um outro vídeo, né, retirando todas essas lixias, mas olha aqui essa lixia aqui no, onde que tá aqui, ó, onde que ela nasceu, jogamos algumas sementes para lá e para cá, né, e aqui nós vamos estar fazendo uma retirada, né, não agora da lixia, dessa lixia, mas sim da cúrcuma, né, então aqui nós vamos estar puxando, peraí, deixa eu dar para fazer um, puxar um pouquinho aqui, opa, tá meio fofinha a terra, mas, peraí, dá uma puxada, opa, saiu. Ai, que bonitinha, ó, fresquinha a cúrcuma, ó, é da mesma família do gengibre, né, só que eu não sei, não vou, não sei dizer bem o que é mais ardido, para mim eu acho, não fala que a cúrcuma é mais ardida, que o gengibre é mais ardido, mas a cúrcuma é mais ardida, eu como o gengibre, né, e a cúrcuma, ela é insuportável de comer, no tempero, ela, em um chazinho até dela, né, tem vários benefícios para a saúde aí, né. É, na verdade ela ficaria mais tempo, né, mas a gente quis colher agora porque a gente quer fazer um tempero, né, então por isso que a gente colhemos, mas na verdade ela ainda não está pronta para ser colhida, porque ela vai dar mais rama, ela fica bem mais cheia. Fica bem mais cheia, ela faz umas bolonas bem bonitas, então, mas como a gente queria fazer um tempero, então a gente colhemos ela agora. Mas olha que bonito, ficou bonito, né, e a gente vai usá-la como tempero, né, tem vários benefícios para a saúde, né, a cúrcuma, né, então a gente vai estar postando umas fotos delas aqui, né, essa aí que eu vou deixar para plantar. Já vamos separar uma para plantar e as outras nós vamos usar elas, né, que tá aqui, ó, a raizinha toda aqui, beleza? Aí fica a dica, ó, quer plantar? Ela tá verdinha, ó, tá vendo? Ó, é um canteirinho feito de pneu, que a gente fez de pneu, tem vários vasos aqui que eu fiz de pneu, e a gente, a Juliana já tá replantando já uma raizinha aqui já da cúrcuma, né, devolvendo para ela devolver. E vamos já ter logo, logo outra cúrcuma para a gente tá colhendo, né, aqui já tem outros pezinhos, tô com as folhinhas meio amareladinhas, mas se você corta elas, elas crescem de novo, brotam e a raiz vai embaixo, só vai enchendo, né, então tá aí, ó, cúrcuma, né, é porque ela ainda nem deu a flor, ela vai morrer, essa daqui ela vai dar de novo, vai dar a flor, daí depois ela tá pronta, aqui é gengibre, ó, aqui é gengibre, gengibre, gengibre ali também, do lado, ó, é um vaso de pneu de gengibre, gengibre e cúrcuma, né, então aqui tem duas, essa daqui também é uma cúrcuma, ó, da mesma família, essa daqui, ó, essa tá bonita, ó, essa daqui, galera, também é uma cúrcuma, ó, grandona, essa tá bonitona, ali debaixo essa outra menor aqui também, é um outro, um outro vaso de planta, de cúrcuma, tem um, dois, três vasos de cúrcuma e lá também tem... Mas tá aí, galera, tá, quer fazer um canteirinho, ó, pneuzinho cortado, plantadinho, já plantamos, já retiramos já a cúrcuma, já pra gente poder tá fazendo o temperinho, né, cúrcuma fresquinha, colhida na hora, tá, tá verdinha, mas a gente gosta de usar, mas aí tá da forma que nós gostamos de usar, né, fresquinha pra fazer tempero, beleza? Galera, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, comente, beleza?